Forró, bora botar todo mundo pra fazer o tremedinho meu irmão Simbora, e tome forró Eu tô lançando a dança nova, que a galera vai dançar É uma dança sensual, que a galera paga pau e você vai se amarrar É uma dança muito boa, e todo mundo vai dançar Vai mexendo o esqueleto, quem tá torto tem que o centro faz de fundo levantar O tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho É na dança do tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho Todo mundo fazendo assim, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho É na dança do tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho, o tremedinho Eu tô lançando a dança nova E a galera vai dançar É uma dança sensual Que a galera paga pau E você vai se amarrar É uma dança muito boa Todo mundo vai dançar Vai mexendo o esqueleto Quem tá torto tem conceito Faz de fundo levantar Vem! Do tremedinho, tremedinho, tremedinho É da dança do tremedinho Do tremedinho, tremedinho, tremedinho Todo mundo fazendo assim Do tremedinho, tremedinho, tremedinho É da dança do tremedinho Do tremedinho, tremedinho, tremedinho Todo mundo fazendo assim Vai garanhão No tremedinho, tremedinho, tremedinho Vai tremero É da dança do tremedinho No tremedinho, no tremedinho, tremedinho No tremedinho, tremedinho, tremedinho Todo mundo fazendo assim No tremedinho, tremedinho, tremedinho É da dança do tremedinho No tremedinho, tremedinho, tremedinho E o tremidinho, todo mundo fazendo assim Tamo junto caranhão É alemão, o povo vai dançar o tremidinho gostoso demais Pludinho Assim ó, e se balança, se balança, se balança É nóis irmão, valeu É nóis irmão, valeu